Os portugueses residentes na União Europeia podem votar para as eleições europeias. Basta estar inscrito na Câmara Municipal da localidade onde reside. Eu inscrevi-me neste país porque é aqui que trabalho, que pago os meus impostos, que contribuo para a economia e foi aqui que nasceram os meus filhos e meus netos. Eu inscrevi-me porque é aqui que faço a minha vida, que criei a minha empresa, que os meus filhos vão à escola, trabalham, praticam desporto, tocam música. O futuro deles decide-se hoje e eu também quero contribuir nas tomadas de decisão. Eu inscrevi-me e levei os meus pais a inscreverem-se porque vivem aqui há mais de 20 anos. Merecem ser reconhecidos nesta sociedade e agora também vão decidir comigo sobre o nosso futuro. A inscrição é simples, gratuita e pode ser feita a qualquer momento. Dirija-se à sua Câmara Municipal, leve um documento de identificação e um justificativo de domicílio. Inscreva-se até dia 31 de dezembro. Uma campanha do Conselho das Comunidades Portuguesas e da Associação Cívica. Eu tenho raízes portuguesas do lado do meu pai. O meu pai nasceu em Portugal e foi para a França com os seus pais no princípio dos anos 30. E depois foi uma história clássica de imigração e de uma família que fica em França. E a minha mãe era francesa, mas o meu pai sempre manteve laços com Portugal. Ele fez a sua primeira viagem em Portugal em 1948, depois de 50, 56. E eu também acompanhei os meus pais. A primeira viagem foi em 66 e depois vim cá regularmente. Eu vi a transformação do país e a razão pela qual fui nomeado tem a ver com as circunstâncias, mas também com o fato de eu falar português e de conhecer o país, o que facilita a tarefa, com certeza. Para mim é uma espécie de regresso às origens, ao país da metade dos meus antepassados. O que nunca acontecia em qualquer outro posto diplomático e que nunca vai acontecer em qualquer outro país. E, portanto, para mim é uma nomeação e um posto diplomático muito especial, porque tem uma dimensão familiar, pessoal, que com certeza facilitou a minha missão e que tornará o fim da minha estadia talvez mais triste do que como acontece na nossa vida diplomática. O meu percurso profissional é, digamos, clássico. Eu entrei no Ministério dos Estrangeiros em 1984 e alternei postos em Paris e lá fora, nos estrangeiros, na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos. E é um percurso de uma carreira diplomática muito clássica. Devo dizer que já tive a oportunidade de um pequeno, muito curto posto diplomático num país lusófono, que era o Brasil, onde estive em 82, mas Portugal, onde já passei muitas férias, é diferente estar de férias num país e viver três anos e trabalhar na capacidade do embaixador. A mentalidade, a cultura, o carácter do povo, do país, permanecem. As identidades não mudam tão rapidamente. O que mudou foi, primeiro, o desenvolvimento geral do país, em termos de infraestruturas, de educação, qualificação das pessoas, serviços públicos, e o que, verdaderamente, tem tornado este país num país europeu, muito próximo da média europeia. Porque, se olharmos para a esperança de vida, a taxa de mentalidade, o sistema de saúde, houve progressos imensos. O que mudou também foi um pouco também o comportamento das pessoas, em termos económicos. Lembro-me dos princípios de comportamento dos meus avós. Na altura, a poupança fazia parte dos princípios de vida. E é verdade que as coisas mudaram e consumir créditos e isso é uma coisa um pouco nova. E, para mim, é diferente da imagem tradicional que eu tenho em Portugal. Também uma maior abertura, não ao mundo, porque Portugal, desde há muitos séculos, muitos séculos, tem sido um país muito aberto ao mundo, mas uma possibilidade de viajar, de sair do país, não para emigrar, mas, simplesmente, para fazer turismo e para fazer parte deste grande espaço integrado europeu. Dois aspetos. Um que é, digamos, sistémico, que quer dizer, onde vai as aonero, será que a União Europeia é capaz de ultrapassar os seus problemas de conjuntura, mas também estruturais, e de ter um crescimento no futuro que permite a manutenção do Estado Social, num contexto de globalização com muita concorrência internacional, e num contexto demográfico que não é favorável para a grande maioria dos países europeus. e isso é a equação, digamos. E, portanto, nós estamos no mesmo barco e temos que atuar em conjunto para encontrar a mesma via, a mesma saída. E isso já é uma base muito importante da relação franco-portuguesa, porque nós sentámos em volta da mesma mesa, em Bruxelas, para tomar decisões sobre o nosso futuro coletivo. Isso é um primeiro ponto, mas muito importante. Há um segundo aspecto que é mais bilateral, que tem a ver com as relações entre a França e Portugal. No plano econômico, as relações são tradicionalmente fortes. A França é o terceiro parceiro comercial, Portugal é um dos primeiros investidores. E, a crise, as dificuldades da zona euro, não têm vindo a enfraquecer esta relação. Pelo contrário, claro que no plano comercial, a procura inteira contraiu, portanto, as exportações francesas, mas não são francesas, para Portugal também diminuíram. Enquanto as exportações portuguesas têm sido bastante dinâmicas. No que diz respeito ao investimento, a França tem-se mantido um dos primeiros investidores. Por exemplo, se somarmos o saldo do investimento e dos investimentos, cada ano, durante os últimos quatro anos, o saldo positivo, cerca de mil milhões de euros, quer dizer que a França investiu mais do que desinvestiu. E o fato do grande grupo francês vencer, ter ganho o concurso de privatização da ANA, e a Venci paga mais de 3 mil milhões de euros, para isso, e é um testemunho também do reconhecimento da competência da ANA, desta empresa portuguesa, mas também um sinal de confiança no futuro país, porque não se gasta 3 mil milhões de euros se não se acredita na competência e nas perspectivas de crescimento, nomeadamente o setor aeroportuário. E eu não vou contar, dar toda a lista dos projetos e dos investimentos que foram feitos nos últimos 2, 3 anos, mas há muitos exemplos no setor industrial, no setor automóvel, no setor dos serviços, quer da engenharia, quer dos serviços financeiros, no setor energético, e isso mostra que Portugal atrai investidores estrangeiros e quanto mais houver, melhor será. e pronto, eu acho que isso é um sinal positivo num contexto macroeconómico que é dificílimo, mas eu acho que é, apesar das dificuldades, porque também há vida difícil para as empresas, eu não não subavaliar isso, mas com as transformações que estão a ser feitas, as mudanças no paradigma econômico em Portugal, a atratividade do país tem vindo a crescer. Portugal é o quinto país de destino do turismo francês, com 1,9 1,9 milhões de turistas em 2012. e também a França tem um peso cada vez mais pesado nas receitas turísticas em Portugal. com a crise em Espanha, os hispanhóis são menos numerosos ou gastam menos, enquanto os franceses continuam a vir cá e a não reduzir o seu orçamento de férias. Isso é bom. E também eu acho que Portugal aproveitou um pouco também a instabilidade política no sul do Mediterrâneo e, portanto, os turistas franceses, em vez de ir à Tunísia, ao Egito, vêm cá e isso é bom para a situação de Portugal. A grande maioria dos residentes são quer binacionais, são pessoas que têm a dupla nacionalidade e que quer foram para a França, adquiriram a nacionalidade, regressaram para Portugal, quer são os dos descendentes, nascidos em França, com a nacionalidade francesa e portuguesa, há um vai e vem entre os dois países. E eu não posso dizer qual o número de franceses que moram em Portugal, porque o que conhece, com certeza, é o número de pessoas inscritas nos consulados de Lisboa e do Porto. E há um pouco menos de 16 mil. Mas talvez há duas, três vezes mais. Não se sabe, por divisão, não temos os meios de saber quantos são. Mas muito delas, quase todos, a esmagadora maioria são binacionais e vivendo Portugal não acham necessário ser inscrito no consulado francês. Mas só para dizer que a grande maioria dos franceses de Portugal tem uma ligação com a imigração entre Portugal e França. Claro que há franceses, que são 100% franceses, franceses, muitos deles estão estabelecidos aqui já muitas vezes, há muitos anos, casados com portugueses ou portuguesas, e o terceiro categoria são franceses que moram em Portugal há alguns anos, enviados pelas empresas, ou que estão aqui em busca de oportunidades profissionais, ou apenas para encontrar um outro tipo de vida, com um clima mais suave, ou também um nível de tranquilidade e segurança pública, muito melhor do que em França. e quem está aqui talvez não permaneça, mas vão passar alguns anos. É uma comunidade sem grandes problemas, são pessoas que não são um problema para os serviços colacionários, bem integrados. Acho que sim, pelas razões que eu já mencionei, porque a grande maioria são binacionais, são pessoas com dupla, não só dupla nacionalidade, mas dupla cultura, e portanto estão em Portugal, estão no seu país. Primeiro, o contexto geral, a língua franca, a língua de comunicação internacional, hoje em dia é o inglês, o que chamamos o globish, que é o inglês muito básico. Isso é uma realidade e não serve para nada tentar reconquistar um lugar do passado. em Portugal, este movimento, este fenómeno, existe e talvez seja mais palpável porque o francês tinha exposição número um, sendo a primeira língua obrigatória aprendida na escola. O francês continua a ser a segunda língua estrangeira mais aprendida, mas como segunda língua, primeiro, sendo o inglês primeiro, francês tem a concorrência do espanhol também e é verdade que as gerações acima dos 45 anos falam perfeitamente francês, muito francófono, os mais jovens menos. Muitos aprenderam, mas insuficientemente, só três anos, três anos não é suficiente para adquirir bases. Eu acho é pena, eu digo isso não porque eu sou embaixador de França, portanto, tenho que defender e promover a língua francesa e a aprendizagem da língua francesa. Não, eu digo isso por duas outras razões. Primeiro, ou três razões, a primeira que é a riqueza do continente europeu é o plurilinguismo, a diversidade das culturas. E a integração europeia, a construção europeia, não quer dizer que vamos falar apenas duas línguas, a nossa própria língua materna e um globis, que seria uma língua de comunicação internacional. Tanto mais quando se trata de dois povos latinos, os franceses, espanhóis, italianos, uma coisa que eu acho um pouco lamentável, de ver duas pessoas de língua românica, espanhol, italiano, português, utilizar o inglês para comunicar. Então, a preservação desta diversidade linguística na Europa acho-se muito importante do ponto de vista cultural. Segundo, é verdade que falar inglês é indispensável, mas não é suficiente para se destacar dos outros. Falar inglês não diferencia ninguém. é óbvio, é indispensável. O que faz a diferença num currículo é saber mais do que inglês, saber uma segunda, ter uma terceira língua estrangeira. Eu acho que o francês, sendo o francês, uma língua de comunicação internacional, falada em 56 países, é uma opção também, a França também é um, como disse, terceiro parceiro comercial de Portugal, um dos primeiros investidores. Não é verdade que fazer negócio em França ou com a França passe pelo inglês. não. É preciso saber falar francês. E a terceira razão tem a ver com a facilidade que os portugueses têm de aprender e falar as línguas estrangeiras. Isso por causa das próprias características da língua portuguesa. E há povos que têm menos facilidades e têm um sotaque muito forte e se a escola for a língua que eles falam, a língua estrangeira que eles falam, parece ser sempre o idioma nacional. Eu não vou estar, não vou ser mais preciso. O mundo em geral, a Europa, está a mudar constantemente. nunca há posições adquiridas. Já não há. E temos que adaptar-nos a um mundo que está em permanente mudança. E, portanto, temos que revisitar a maneira como desempenhamos as nossas funções, as nossas missões. eu pego um, dois, três exemplos. No plano cultural, assistimos a uma extraordinária mudança dos vetores da cultura, com as redes sociais, com a internet, com a toda o 2.0, e as novas gerações têm um modo de consumo dos produtos culturais diferente da minha geração. Isso quer dizer que não podemos continuar a fazer promoção à ação cultural da maneira como nos fizemos durante muitas décadas. A atração do público jovem é um desafio, um verdadeiro desafio. Da mesma maneira, o ensino do francês, fora da escola, eu não falo da escola, fora do contexto escolar, que é a tarefa das alianças franceses, a 12 em Portugal, para atingir o público jovem e para atrair os jovens, para convencê-los de que pode ser interessante, não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista profissional, aprender francês, ou voltar a aprender, porque muitos deles aprenderam na escola, mas esqueceram, muito. É preciso não ficar à espera do cliente, mas ir muito perto junto do cliente e também adaptar os métodos de formação e isso é o grande desafio. O grande desafio é este, o mundo está a mudar os vários instrumentos, os vários aspectos de ação diplomática, quer no âmbito da economia, da cultura, tudo isso tem que ser permanentemente adaptado a um novo mundo. e há uma outra dimensão que é o constrangimento financeiro, orçamental. A França, como Portugal, está empenhada em dominar as suas finanças públicas, em travar o aumento da dívida, reduzir o déficit, e isso por razões económicas, de sustentabilidade da dívida, mas também por razões morais, porque não se pode transferir para as novas gerações a carga e a responsabilidade e nós temos que assumir as consequências dos nossos próprios atos. E, portanto, se quer dizer que vamos ter que gastar o dinheiro com mais rigor, eficiência, teremos menos dinheiro público, isso é certo, e por isso não se trata de ultrapassar uma breve crise e depois vamos poder começar a fazer como costumava, fazer, não, isso não vai acontecer, e, portanto, o contexto, digamos, tecnológico-cultural, o modo de consumo, as tecnologias, por um lado, e os constrangimentos financeiros fazem com que não possamos continuar a fazer a mesma coisa da mesma maneira, e isso é um grande desafio, que se coloque aqui em Portugal, mas que se coloque nos outros países.